Caro espectador, estamos aqui com a solução dos seus problemas. Esse aqui é o Espanta Concorrente. E com ele, você vai aprender a espantar esses miseráveis aí que você tá errando é muito. E com o Espanta Concorrente A primeira coisa que eu preciso te alertar é que o que você aprendeu na faculdade ou o que você aprende nos cursos que você tá estudando não é a linguagem do seu cliente, mas sim a linguagem do seu concorrente. Aí você vai dizer, isso eu já sabia, isso eu já sei. Aí eu entro no seu Instagram, você é um personal trainer e aí você fala sobre qual exercício ajuda no músculo tal, no desenvolvimento tal ou no método, sei lá, de que artigo que você estudou. Você tá querendo provar pro seu concorrente que você entende mais do que ele. Nossa, doeu. E aí, o que que acontece sobre isso? O seu cliente, ele se afasta porque você é um cara muito técnico, porque você não fala pra leigos, você fala pra quem entende. Só que quem entende... Neném! Não compra você. Quem entende, tá procurando um errinho que você tenha sobre esse estudo maravilhoso que você tá trazendo aí pra poder criticar você. E é aí onde você trava. Sabe o que que acontece quando eu falo que... Friday, bota a frase aí bonitona de novo. Quem cria conteúdo pra concorrente não vende pra cliente. Ou qualquer outra coisa. Quem pensa em concorrente não vende pra cliente. Aí você diz, mas Marcos, eu penso em cliente. Não pensa. Sabe por quê? Eu dou mentoria quase todo dia, né? Tem alguns dias que eu dou uma folga pra mim. Mas eu já faço diversas mentorias com pessoas que prestam serviço. E a maioria das pessoas fala assim, isso já tá saturado. Isso já tá muito batido. E vão falando isso, vão falando isso, vão falando isso. Só que eu quero que você entenda. Você, quando é um personal trainer, por exemplo, usando esse exemplo, como um personal trainer, tudo que você pesquisa na internet é sobre curso de especialização de personal trainer, métodos pra fazer com que um personal trainer possa vender mais. E aí você tá estudando coisas sobre isso. E aí, não sei se você sabe, mas a internet em si, ela só te entrega conteúdos aos quais você pesquisa. Logo, os patrocinados que vão aparecendo no seu Instagram, ou os concorrentes que você segue, ou as suas referências de personal trainers, só dizem pro algoritmo da rede social, do Instagram, por exemplo, de que você só gosta de conteúdos de personal trainer. E aí, qual que é a ideia que você tem? Você abre o danado do seu Instagram, e quando você vai ver, só tem coisa de personal. E aí, tudo que você quer criar, te impede e coloca uma barreira, porque você fica dizendo o quê? Isso já tá saturado, isso tá batido. Agora vem a minha pergunta. Preste atenção. Seu cliente segue quem você segue. Seu cliente pesquisa pro personal trainer, tanto como você? Não! Então, o que você tem que começar a fazer é, para, ó, exercício aqui pra você. Primeira coisa, para de seguir os seus concorrentes. Porque se você ver tudo o que eles estão fazendo, vai acontecer só duas coisas. Pode apostar. Ou ele tá fazendo um trabalho inferior ao seu, e aí você fica tipo, olha esse cara, velho, que trabalho horrível, olha como é que ele tá fazendo. E aí você fica criticando o cara. Mas você não faz melhor do que ele, mas criticar você é nota mil. Aí agora vem o segundo caso, que é quando o cara faz uma coisa extraordinária. Aí você faz, putz, grila, olha o trabalho que o fono fez, que incrível, cara, mas ficou sensacional. Meu irmão! Aí você fala uma frase assim, ó, Pô, velho, ninguém conseguiu fazer um negócio desse. Aí, ó, sabota na hora. Porque você fica impossibilitado de fazer alguma coisa porque você viu alguém da mesma área de atuação que a sua sem estar fazendo. E aí, você precisa se desligar disso, porque, mais uma vez, eu preciso que você exercite esse pensamento. Não pensa como concorrente, pensa pra cliente. Meu cliente não conhece meus concorrentes. Se conhecer, eu vou ter um diferencial bacana, porque eu tô aprendendo com o Marcos sobre como que eu posso me diferenciar em meio a conteúdo no Instagram, em meio a posicionamento digital. E a terceira coisa, ele vai se conectar, a gente se conecta com pessoas e não com empresas que estão fazendo uma coisa ou outra. Então, esse é o primeiro ponto. Qual que é a segunda coisa que você vai precisar fazer? A segunda coisa, pra você espantar esse pensamento de concorrente, é vá pra categorias, áreas de atuação completamente diferentes das suas. Eu tô usando o exemplo do Personal Trainer pra gente seguir uma linha só de raciocínio. Então, se você é Personal Trainer, cara, vai estudar alguma coisa sobre marketing pra engenheiro. Vai estudar sobre alguma coisa, sei lá, de arte. Coisas nada a ver com a sua profissão. Porque na maioria das vezes, ali é onde desperta a tua criatividade e dizer assim, que posicionamento massa, mas nenhum personal tá fazendo isso. Quando você perde o medo de fazer algo ridículo, de fazer algo que não tá óbvio pra você, é aí onde você fica criativo. E aí, quando você pensar em fazer uma coisa que seja maluca, e você na hora trava isso daí, eu quero que você lembre dessa frase. Maluco sem resultado é doido. Mas o maluco com resultado é um gênio. E você que se tá assistindo até aqui, com certeza é um gênio. Só falta agir mais. E como que você age mais? Começa a pesquisar por coisas novas. Se você é Personal, primeiramente, para de seguir todos esses seus concorrentes. Porque provavelmente, sendo bem sincero, você já sabe o que tem que fazer. Você já estudou sobre isso, você já fez faculdade sobre isso. E não vai ser acompanhando concorrentes melhores do que você, ou piores do que você, que você vai ter um resultado bacana. Senão você não estaria tendo o resultado que você tá tendo agora, e provavelmente você não se sente satisfeito. Da mesma forma, começa a ir pra coisas que não são óbvias. Por quê? Às vezes fazer aquilo que não é óbvio, é onde vai ter ali o teu diferencial. Fechou? Espero que essa dica tenha te ajudado, não só se você é Personal Trainer, mas eu quero que você comente aqui embaixo. Qual que é a sua área da atuação? Fechou? Tamo junto, e a gente se vê no próximo vídeo.